Até sexta-feira o tempo ainda vai ficar aberto no sul do Brasil por causa de uma massa de ar mais seca que impede a formação de nuvens carregadas. Inclusive a quarta-feira será ensolarada pelos três estados da região com temperaturas em elevação 27 graus para o oeste do Paraná, 24 graus no centro-sul do Rio Grande do Sul. Essa chuva que a gente vê aqui no mapa chega a partir desta sexta-feira, mas com baixos volumes acumulados de no máximo 15 ou 20 milímetros.